Avante família palmeirense, e aí como vocês estão? Eu estou ótimo, é família palmeirense, é com muita palestrinidade que a gente vem com mais um vídeo, eu falei pra vocês, pingando informação a gente vem e passa aqui, pessoal, então é o seguinte, antes da gente começar com as nossas informações, que são aí muito importantes, Ramírez pediu aí, fez um pedido, Palmeiras, se for chegar realmente, e o Palmeiras aí, será que teria sondado o Odair Helman do... Florminense? Antes disso daí, os nossos patrocinadores. Fala galera, o vídeo de hoje é patrocinado pelo futebolteangame.com, um jogo de gerenciamento de futebol gratuito, com campeonatos online e jogando com emoções de uma partida real. Entre no jogo, crie seu time, personalize seu estádio e jogadores, treine seu atleta, colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas, torne-se o melhor, acesse agora o site e convide seus amigos para ganhar recompensas. O jogo, ele será lançado dia 19, aqui pelo meu link, você consegue ganhar 200 de ponto para sair na frente e é de graça, qualquer plataforma ele funciona, beleza? Então clica aí embaixo, link na descrição. Família Palmeirense, palestrinos, palestrinas, eu sou o Rodrigo Carta, do Carta na Rede, muito obrigado por vocês estarem aqui, se você caiu de paraquedas no canal, se inscreva, deixa o like e clique no sininho, que é muito importante. Sempre trazendo informações. Pessoal, muita gente começou a twittar, a mencionar o Odair Helman, do Fluminense, né? Então comecei a dar uma pesquisada nisso daí, para entender melhor, será que pode acontecer, não pode? Bom, tudo pode acontecer no Palmeiras, mas se você analisar perfil, rapaziada, torcedores, perfil, o perfil do Ramírez, bate com o perfil do Odair? Pensa um pouquinho, muita gente falando, eu acho que não bate, bate com o perfil do Rogério Senne? Eu acho que não bate, não é porque ele está fazendo, o Odair está fazendo um trabalho relativamente bom no Fluminense, com pouco dinheiro, com uma estrutura menor que a nossa, tudo isso, que eu acho que ele entraria em pauta. Eu acho que tem muita gente aí colocando muita informação só para desaparecer, mas falar a verdade que, realmente, você analisar os caras, será que faz sentido? Eu falo para vocês, eu fiquei na dúvida do Esqueloto. Eu só trouxe o Esqueloto porque eu vi que foi a pessoa que cuida da carreira dele, o manager dele, que ofereceu para o Palmeiras. Aí é diferente, aí é muito diferente, é um caso bem diferente mesmo. Mas o Odair já é um pouco a mais esse assunto, né? Então eu acho que dificilmente o Palmeiras teria sondado o Odair, mas se sondou não faz sentido, porque é 8-80. Se o presidente vem um dia e fala, ó, a gente vai trabalhar desse jeito, o nosso esquema de jogo vai ser assim e tal, e procura o Rogério Senne, e procura o Ángel Romer Ramírez, e procura, porra, cara, Ángel Ramírez, né? Porque ele já acaba até confundindo o nome do cara. Então, acaba sendo contraditório isso, beleza? Agora, beleza, fala do Ramírez. Bom, então o Palmeiras foi fazer a oferta para ele, a gente sabe que tem o Esqueloto, tem outras opções, tem até o Rogério Senne mesmo, mas o primeiro é o Miguel, ele está na lista do Palmeiras, é o plano A, o Palmeiras foi fazer a oferta, então realmente, o cara ele ganha 40 mil dólares e tal, que dá uns 240 mil reais, né? Aquela coisa toda, dos 200, 240, o Palmeiras fez a proposta ganhando o que o Lucha teria, o que o Lucha ganharia aqui no Palmeiras, que gira em torno de uns 600 mil, então para ele agradou muito isso, isso foi muito interessante para ele, ele vai dar um salto muito grande na carreira, um treinador que vai completar aí semana que vem, 36 anos. O cara, ele está num time mais ou menos ali, meia boca mesmo, só que ele, querendo ou não, ele é ídolo lá, ele é conhecido lá, ele tem confiança, ele faz o que quer, as pessoas, os dirigentes, eles deixam ele trabalhar, agora ele vir para o Palmeiras, assumir um time, que tudo bem, ele vai ter a ponta aí para disparar no Campeonato Brasileiro, numa Libertadores, numa Copa do Brasil, ele sabe que ele está chegando num lugar que ele vai pisar firme realmente, ele não vai ficar ali balançando, ele vai ter uma estrutura, ele vai ter jogador, e a gente sabe que a multa dele, para ele sair de lá, é um milhão de dólares, 5 milhões e 600 mil reais, e ele falou, para eu ir aí para a CEP, eu quero uma multa também, e não vai ser multa de um salário, a multa dele, então provavelmente, se ele chegar, ele vai pedir alguma coisa parecida com o que ele está pedindo lá, e para ele sair do clube que ele está agora, ele vai ter que negociar, ele vai ter que chegar lá, e usar o bom relacionamento que ele tem, o que ele já fez hoje no Del Valle, para ele poder sair por menos, porque eu acho que se eu fosse o clube, o Del Valle eu pediria alguma coisa, tudo bem, vamos fazer uma coisa amigável aqui, não vamos sair pelo um milhão de dólares, vamos diminuir isso, vamos colocar dois milhões aqui de reais, 200 mil dólares, porque vocês ganham alguma coisa, eu saio bem, quem sabe futuramente, eu posso pingar aqui de novo, e eu saio com as portas abertas, então é essa a negociação, ele vai pedir multa no Palmeiras, ele vai pedir principalmente, gente, porque ele sabe como é que funciona o futebol brasileiro, ele sabe como é que funcionam as pessoas aqui, ele sabe muito bem também, esses caras eles se falam gente, esses caras eles não são bobos, todo mundo tem internet hoje em dia, ele sabe muito bem o que está acontecendo aqui, ainda mais o treinador que foi sondado pelo Santos, pelo Flamengo, pelo Palmeiras, e agora pelo Palmeiras novamente, ele sabe o que vai acontecer, então ele sabe como é que funciona o futebol brasileiro, pelo projeto que as pessoas colocam aqui no futebol brasileiro, que três derrotas é isso que ele realmente não quer, ele não quer tomar três coco na cabeça aí, e já ser eliminado, já ser dispensado do time, não, é um treinador que ele é exigente, ele tem cabeça feita na filosofia dele, ele joga no 4-3-3, ele joga para frente, só que não adianta vir politicagem, conselheiros da CEP, aquela galera lá do Jardim Suspense encheu o saco, que vive lá dentro, encheu o saco dele que não vai arrumar nada, e se o Palmeiras fizer um contrato, e existir uma multa de 1 milhão de dólares também, aí que o Palmeiras lá na frente se dispensar ao treinador, corre o risco de ter que pagar quase 6 milhões de reais, então tem que ser uma coisa bem feita, o Palmeiras tem que pensar muito, o Gagliotti, a Cúpula, todo mundo lá dentro, tem que pensar muito o que eles vão fazer, porque numa dessas pode ser um puta tiro no pé que o Palmeiras está dando, porque traz o cara realmente aí e não gosta, a gente vide, vide Garega, que quando chegou estava com um time lixo, um time ruim, começou a apresentar um trabalho, começou a dar um padrão, naquela época a gente sabe, o problema do Palmeiras era material humano, material humano, aí o Palmeiras começou a apresentar o bom futebol, mesmo assim não ganhava, porque o Palmeiras ali tinha um padrão, não ganhava, o cara caiu, e é isso que ele não quer, então eu acho, na minha opinião, ele está certo, ele não está errado, o cara tem que chegar, o cara vai trazer família, o cara ele vai vir, vai comprar casa aqui, vai alugar, sei lá, ele vai ter uma vida aqui, e nisso daí passa, passam-se 4, 5 meses e é mandado embora, pô meu, então já que vai ser mandado embora, pelo menos sai com um no bolso, pelo menos, aí para poder, valer a pena, a loucura que ele fez, fechou família palmeirense, então aquilo, não se esqueçam, deixe o like, clique no sininho, para receber todas as informações, que eu trago aqui para vocês, também comentem, que é muito importante, peçam abraços, eu vou organizar os abraços novamente, para todos vocês, e procurem jogar aí, que o nosso jogo, estreia dia 19, é rapaziada, então não se esqueçam, primeiro link na descrição, vamos nessa, um grande abraço, e falow, wi pseudos, um grande abraço, temos o que foi compartilhar, E pessoal, Tchau.